Fala manos, cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e manos, hoje eu tô aqui pra mostrar mais uma skin pra vocês, não é uma skin nova, é a skin da Jaqueta Estelar, uma skin que muita gente gosta, sério, é uma das skins mais famosas do jogo, não no lançamento do jogo, mas mais pro início do jogo, todo mundo só usava essa skin, sonhava em ter essa skin. Eu não gosto dela, nunca gostei dela, eu só tenho por ter mesmo, essa aqui é a skin, provavelmente vocês todos já conhecem, aí tem essa skin aqui também, que é o Artilheiro Estelar, é a versão masculina dela, eu odeio essa skin, tipo, ele é muito feio, sério, nunca vi ninguém que gosta dessa skin, todo mundo só compra ele pela mochilinha, que é a mochilinha que fica boa na Jaqueta Estelar, que é a mochilinha do conjunto dela e tal, fica perfeita ali com a skin. Tem aqui a picareta, que é o golpe arco-íris, essa picareta é, tipo, muito da hora, eu gosto muito dela, ela é reativa, conforme você vai matando o chifre dela ali vai crescendo, ela muda até 10 kills no máximo, ele fica, tipo, gigantão, todo brilhoso, e tem agora o novo glider, eu não comprei esse glider, porque, sei lá, eu não vou usar, eu não uso glider, e eu também já tenho o glider do passe de batalha lá, que, acho que foi da Season 3, se eu não me engano, que é do conjunto e é muito bonito esse glider, eu gosto bastante dele. E é isso, manos, eu vou com esse kit inteiro aqui pra mostrar pra vocês, esse efeito de queda também fica muito bom nela, e, então, bora lá, manos, já volto. Então, mano, cheguei aqui, essa é a skin, na verdade, o conjunto todo, né, é um conjunto bem bonito, eu acho muito bonito, mas, sei lá, eu não ligo pra usar, nunca liguei. É, a skin, ela é bonita até, ela é bem simples, é bem aquele padrão de skin simples e bonita, mas, sei lá, eu não ligo. Essa é a mochila, quando eu uso ela, eu gosto de usar ela com o laço, mas essa mochila é bem bonita, ela fica bem, é uma picareta muito da hora, essa picareta, sim, eu uso em várias skins, eu gosto bastante. Esse é o som dela normal. O som dela, quando você pega na mão, ela tem aquele barulhinho de, sei lá, como eu posso dizer, glitter, algo do tipo assim, e, aqui, o som dela batendo em player, barra, pegando recurso. É bem de boa, o som dela não atrapalha. Gosto bastante, é uma picareta muito, muito bonita. Vou pegar aqui uma arma pra mostrar pra vocês ela com arma e tal, mirando. É, não atrapalha muito, porque ela é uma skin bem simples, olha só, ela não tem nada demais nela e tal, então, mirando é normal, não obstrui muito a visão. Então, deixa eu ir ali mostrar pra vocês o glider também, que, no caso, eu tô usando o glider do passe de batalha da Season 3, se eu não me engano. É um glider muito bonito, eu gosto bastante desse glider, e com ela fica perfeito, porque é do conjunto dela. Olha isso, ele tem esse rastro de arco-íris e é muito da hora esse glider, sério. Aí, com o conjunto, fica melhor ainda. Então, é isso, manos, essa aqui é a skin, provavelmente vocês já conhecem, porque ela é uma skin muito conhecida, mas é sempre bom mostrar, né? Então, bora lá ver ela com as mochilas, manos, já volto. Então, manos, voltei aqui, bora lá ver como que ela fica com as mochilas. Várias mochilas ficam legais nela, porque ela é bem simples, ela é bem clean, então fica bem legal. Tem aqui a bolsa do Zenith. O laço da Ursa, que, na minha opinião, é o melhor. Eu só uso ela assim. Asas do Anjo Caído, também fica muito bonito, combina com ela, por ela ser meio roxa. Asas da Arque. Asas do Anjo Normal. Bolsa da Skin Feminina, do Salve o Mundo. Capa do Magnus. Cadeado do Prisioneiro. Bolsa do Raptor. Barbatana do Senhor Mordiscadinha. Asas da Corva, também fica bem bonito nela. Asas do Anjo Congelado. Bolsa do Robomira. Bolsa do Visitante. Bolsa do Rex. Escudo do Cavaleiro Negro. Escudo da Cavaleira Rubra. Escudo da Cavaleira Rubra Congelada. Bolsa do Corvo Congelado. Maleta do Coringa. Cuco do Quebranoses. Bolsa do Deep Freeze. Bolsa do Primeiro Pacote do Twitch Prime. Bolsa da Skin Masculina do Salve o Mundo. Cubo do Fogo Frio. Capa do Ragnarok. Bolsa do Voyager Sombrio. Capa do Ice King na Cor Dourada. Branca. Preta. E azul. Azul até que fica legal com ela. Saco de Pirralhos do Krampus. Guitarra da Power Shord. Também fica bem legal. Escudo do Algoz. Tanque de Peixes do Leviatã. Tubos de Gás do Caçador dos Céus. Bolsa da Vanguarda Escura. Abóbora de Guloseimas da Ursa do Halloween. Bolsa da Skin As dos Alpes. Balão de Lhama da Skin Masculina dos Palhaços. Balde de Ferrugem. Balão de Ônibus de Batalha da Skin Feminina dos Palhaços. Bolsa dos Astronautas. Asas de Vampiro. Biscoito da Skin da Biscoita. Boia do Salva Vidas. Caixa de Som do Mr. Mullet. Também fica bem legal com ela. Bolsa de Dinheiro da Skin As. Bolsa de Guloseimas da Zoe. A própria mochila dela, barra da Skin Masculina. Mas dá pra se dizer que é dela, porque é perfeita nela. Paraquedas do Wingman. Cofre do Pilantra. Camaleão. Capa do Venturion. Capa da Chapeuzinho. Chapéu de Fogos de Artifício da Ursa Patriota. Cubo de Gelo do Trog. Escudo do Cobalto. Bolsa do Marreta. Bolsa do Agente Corrupto. Capa do Vampiro. Também fica bem bonita nela, porque é roxa. Capa da Bela Dona. Disco Galáctico do Galaxy. Bolsa do segundo pacote da PlayStation Plus. Mochila da Peste. Mochila do Mago. Caixa de Pizza do Tomate. Dragão na Cor Verde. Rosa. Também fica bem legal. E azul. Shuriken do Pé de Neve. Boia do Passe de Batalha. Também fica muito boa com ela. Cachorro na Cor Marrom. Cinza. E Beige. Capa do DJ Lhama. Bolsa do segundo pacote do Twitch Prime. Girassol da Skin Masculina dos Espantalhos. Bolsa do Racivate. Lobo na Cor de Gelo. Caveirão. E Cinza. Hamster na Cor Marrom. Rosa. E Beige. Batata do Hamburgão. Bolsa do Arquétipo. Portal Fantasma na Cor Azul. Muito bonito também. E na Cor Verde. Presente do Passe de Batalha. Bolsa do Patrulheiro de Triagem. Jarra de Pães da Aide. Bolsa do Maverick. Boneco de Neve. Raspadinha. Também fica legal até. Caveirinha. Da Skin da Caveirinha. E aqui na forma de coração. Também fica muito bom com ela. Combina. Bolo de Aniversário. Bolsa do Detetive de Roupa Preta. Violão do Maluco Beleza. Bolsa do Atacante do Kumi. Tampa de Lixo da Skin Reaproveitado. Biscoitinho dos 14 Dias de Forte Nite. Escudo do Passe de Batalha. Bolsa do Peixoto. Bolsa do Tumulto. Bolsa da Mestra Mac. Escudo dos Cavaleiros. Os dois são iguais, como eu já mostrei pra vocês. Bolsa da Air Heard. Globo de Discoteca da Diva da Discoteca. Calculadora do terceiro pacote da Playstation Plus. Bolsa da Trajetória. Raquete de Tênis da Voleadora. Paraquedas do Maximilian. Mochila Precisão. Pequeno Kevin. Mochila Padrão. Mochila da Dark Bomber. É basicamente a mesma mochila que a dela, só que na versão Dark. Eu gosto bastante daquele cubo pendurado ali. Notebook da Perita. Mochila do pacote de 800 V-Bucks. Guirlanda de Natal. Mochila do Passe de Batalha. Outra mochila do pacote de 800 V-Bucks. E por último, mais uma mochila do pacote de 800 V-Bucks. Bom, manos, então é isso. Essa é a skin, esse é o conjunto. Eu gosto muito desse conjunto. O glider eu não vejo necessidade, porque esse glider é um glider muito bonito. Eu gosto bastante. Eu sempre usei muito ele. E é isso, manos. Diz aí nos comentários o que vocês acharam. Eu tenho certeza que a maioria de vocês gosta muito dessa skin. E é isso. Deixa o like pra dar aquela ajuda. Se não for inscrito no canal, se inscreve também pra dar aquela ajuda. E é isso aí, manos. Até o próximo vídeo e falou! Tchau! 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 Tchau!